MENSAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MENSAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MENSAGEM DE NOS INICIADAS NO ANO DE 1917 NOS DEIXOU MENSAGEM MUITO IMPORTANTES A PRIMEIRA DELAS FOI DA IMPORTÂNCIA DE SE REZAR ESPECIALMENTE O SANTO ROSÁRIO REZEM NO ROSÁRIO TODOS OS DIAS PARA ALCANÇAR A PAZ DO MUNDO E O FIM DA GUERRA ASSIM DISSE NOSSA SENHORA AOS TRÊS PASTORINOS DEPOIS ELA TAMBÉM DEU UMA OUTRA INSTRUÇÃO A ELES QUANDO REZAREM O ROSÁRIO DIGAM DEPOIS DE CADA MISTÉRIO MEU JESUS PERDOAI-NOS LIVRAI-NOS DO FOGO DO INFERNO LEVAIS ALMAS TODAS PARA O CÉU ESPECIALMENTE AS MAIS NECESSITADAS ESTA MENSAGEM FOI ENDERESSADA A TODOS NÓS REZARMOS MAIS REZARMOS O SANTO ROSÁRIO PELA SALVAÇÃO DOS PECADORES E DO MUNDO INTEIRO NOSSA SENHORA TAMBÉM DEIXOU PARA NÓS AS MENSAGENS DOS TRÊS SEGREDOS NO PRIMEIRO SEGREDO ELA MOSTROU O INFERNO A ELES QUE ESTAVAM ALI NOS REPRESENTANDO MOSTROU OS DETALHES DE TODO O TORMENTO E SOFRIMENTO QUE EXISTIAM NAQUELE LUGAR MUITOS ESTAVAM ALI DE DIVERSAS IDADES SOFRENDO E GRITANDO DE MANEIRA ASSUSTADORA ISSO DEIXOU OS TRÊS PASTORINHOS BASTANTE ASSUSTADOS TAMBÉM MOSTROU QUE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL ESTAVA PERTO DE SEU FIM MAS QUE SE A HUMANIDADE NÃO SE CONVERTESSE VIRIA UMA SEGUNDA GUERRA MUITO PIOR NO SEGUNDO SEGREDO FOI QUANDO NOSSA SENHORA DEIXOU INSTRUÇÕES QUE SE DEVERIA COMUNGAR DURANTE OS PRIMEIROS CINCO SÁBADOS DE CADA MÉS QUE SE REZASSE O SANTO ROSÁRIO E SE FIZESSE QUINZE MINUTOS DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO TUDO ISSO EM DESAGRAVO DOS PECADOS COMETIDOS, DAS OFENSAS E DAS MALDADES QUE ATINGIAM EM CHEIO O IMACULADO CORAÇÃO DA MÃE QUEM ATENDESSE ESTA SOLICITAÇÃO DE NOSSA SENHORA RECEBERIA A SUA VISITA NA HORA DA MORTE E NÃO MORRERIA ESTANDO EM PECADO MORTAL TAMBÉM FOI QUANDO A VIRGEM MARIA PEDIU QUE A RÚSIA FOSSE CONSAGRADA AO SEU IMACULADO CORAÇÃO SE ISSO FOSSE FEITO O MUNDO IRIA VIVER UM PERÍODO DE PAZ MAS SE NÃO FOSSE ATENDIDO O COMUNISMO ESPALHARIA SEUS ERROS PELO MUNDO E O MAL IRIA CRESCER UMA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL AINDA PIOR QUE A PRIMEIRA IRIA IRIA SER REALIZADA NESTA SEGUNDA PARTE DA MENSAGEM FOI QUE OFICIALMENTE ACABOU SENDO INSTITUÍDA A DEVOÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA MUITOS ANOS DEPOIS A TERCEIRA PARTE DESTA MENSAGEM FOI REVELADA AO MUNDO UM ANJO PORTANDO UMA ESPADA FEITA DE FOGO ELE ESTAVA À ESQUERDA DE NOSSA SENHORA QUANDO O FOGO SE APROXIMAVA DA LUZ QUE IRRADIAVA NOSSA SENHORA ELE IA SE ACALMANDO Neste momento se ouvia do anjo ao mesmo tempo que ele apontava a espada para o planeta Terra PENITÊNCIA, PENITÊNCIA, PENITÊNCIA Um bispo vestido com vestes brancas estava junto de outros bispos e padres Eles subiam uma montanha onde no topo estava uma cruz feita de madeira No caminho até chegar ao topo, o bispo atravessou uma cidade totalmente destruída Ele ia caminhando, rezando pelas almas dos mortos que encontrava pelo caminho E demonstrando em seu rosto estar sentindo dores Chegando no topo, ele se ajoelhou diante da cruz Quando neste momento um grupo de soldados aparece e mata o bispo Além dos demais bispos e padres que o acompanhavam Neste momento apareceram dois anjos, cada um embaixo de uma das hastes da cruz Com eles, uma jarra de cristal com a qual recolhiam o sangue derramado dos bispos e padres Usariam este sangue para ser derramado sobre as almas que estavam se aproximando de Deus Esta terceira parte é bastante enigmática Tendo especialistas buscado a sua interpretação diante dos acontecimentos descritos A mensagem de Nossa Senhora de Fátima deixada para você, para mim e para todos É da importância da oração pelos pecadores e pelo mundo inteiro Do poder da oração para transformar as coisas Somente a oração pode fazer que as coisas já escritas pudessem mudar Pois é a oração que transforma diante de Deus Que possamos atender a mensagem de Nossa Senhora Rezando mais o Santo Terço A devoção ao Imaculado Coração de Maria A comunhão e a adoração ao Santíssimo Sacramento Nossa Senhora de Fátima Nós te pedimos Rogai por nós Que confiamos em vós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém